Deus quis que recebêssemos tudo por Maria, por ela nos veio o Salvador e tudo mais. Foi no humilde coração da Virgem que Deus encontrou o lugar para acolher seu Filho. Diante do anúncio do Senhor, Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela é a filha predileta de Deus, como nos diz o concílio Vaticano II, aquela que na igreja ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós. A igreja possui e venera sete relíquias relacionadas à Virgem Maria. O anel do seu noivado com São José, o santo cinto que ela deu a São Tomé, a santa casa onde ela morou em Éfeso, a cadeira que ela se sentou na primeira aparição da medalha milagrosa na França, a santa túnica que ela usou na anunciação, um fragmento do santo véu de Maria que está em Aveiron na França, e a última relíquia que é a matéria deste vídeo, o véu da Virgem Maria, véu que Maria usou para envolver o menino Jesus. Este véu encontra-se na Basílica de São Francisco de Assis, igreja-mãe da Ordem Franciscana. Só é possível vê-lo duas vezes ao ano, no dia da Assunção de Maria, 15 de agosto, e no dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Conta-se que São José de Cupertino, quando em êxtase, perguntou à Nossa Senhora se esse era realmente o seu véu, pois os frades duvidavam, e ela o respondeu que sim, creia-me, filho, este é o meu véu, e serviu-me para envolver o menino Jesus. A partir de então, todas as vezes que estava diante do véu, levitava, flutuava como um pássaro. A Basílica recebeu este tesouro em 1319, de um príncipe romano chamado Thomas. Este, após a última cruzada no exterior, tomou o título de passa, título do filho mais velho ou primogênito do sultão de Damasco, seu prisioneiro de guerra, o qual levava tudo de uma igreja de Jerusalém. Quando voltava para a Itália, foi acometido por uma grave enfermidade. Ao final de sua vida, então voltou-se ao santo de Assis, São Francisco, do qual era com sua família grande devoto. Curado contra todas as esperanças dos médicos, foi a Assis, e diante do altar de São Francisco, ofereceu às frades a preciosa relíquia, que até os nossos dias, está zelosamente guardada na Basílica, e pela qual Deus tem operado coisas maravilhosas. Por isso, os moradores de Assis, são sempre solícitos em recorrer ao precioso véu de Maria, em todas as necessidades públicas, e todas as vezes que a cidade é ameaçada por algum infortúnio. Todos esses fatos estão documentados e guardados no arquivo da Basílica e da cidade de Assis. Segundo a tradição, o véu é um presente dos reis magos ao Senhor. Oremos, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa, refúgio dos pecadores, com fé viva recorremos ao vosso maternal amor, e vos pedimos a graça necessária para fazer sempre a vontade de Deus. Como teus servos, acolhe-nos sobre o teu manto. Ó Mãe de misericórdia, dai-nos força para vencer todas as tentações até a morte. Queremos ser totalmente vossos e percorrer convosco o caminho de uma plena fidelidade a Jesus Cristo em sua igreja. Tudo o que temos e somos o colocamos sobre o vosso cuidado, Senhora e Nossa Mãe. Assim seja. Amém.